Bom dia gente, eu desci aqui em Brasileia, que a gente chama Auto-Arte, e o que eu me deparei está aqui ó, ZIG, Eletricidade e Construções, agora está aqui ó, olha só, engenheira, mas cadê o valor dessa obra? Cadê o início, o final e o valor? Gente, o que eu queria dizer para o povo acriano? Porque é difícil a gente trabalhar nessas condições para o Acre desenvolver, porque o nome disso aqui chama-se Assalto a Acre, uma placa de uma obra sem início, sem meio, sem fim e sem valor nenhum. Aí, quando se faz uma denúncia, que nem o senador Sérgio Petecão fez, agora do Assalto a Rio Branco, pediu que fiscalizasse, já estão ameaçando ele, falando que vão fazer alguma coisa, que eu prefiro, que ele tem não sei o que. Irmão, o pior safado é o Constitutor Civil do Acre, que isso aqui no Acre chegou, na Pertolomeu pelos empresários, chegou dentro de todo daquele problema da saúde, daquela empresa que foi, também desviou 30 milhões, e agora o Assalto a Rio Branco está aqui ó. Se você procurar a nível de Estado, que tem de escândalo na Constituição Civil, não é brincadeira. Cara, é triste quando você denuncia o empresário corrupto, e ainda é ameaçado. Isso é o Acre, terra de ninguém, porque parece que o Acre não é Brasil, o Acre faz parte de outro território, porque quando se fala em fiscal, é hostilizado, é massacrado, e o ladrão continua no fogo. Essa é a realidade de um Estado fracassado, onde os funcionários trabalham de sandália havaiana, sem capacete e sem IPI. Essa é a realidade do Acre, do Acre. Devia ter vergonha na cara, não pegar a obra barata e manter a Constituição Civil dentro do eixo que merece. Isso é o Acre, aqui é Brasileia, olha aqui, olha aqui ó. Cadê o valor dessa obra? Cadê o início mesmo? É vergonhoso, mas é o Acre. Valeu gente!